5 minutos agora, veja, quando não sobem em postes, invadem os lugares para roubar também fio e fazem o que fizer. Incêndios ao lado da rodovia são combatidos pelo corpo de bombeiros durante a madrugada aqui em Curitiba. Uma das preocupações era com a fumaça que poderia colocar em risco o trânsito. A gente lembra o que fumaça já deu em especial na BR-277, não é verdade? Veja como foi esse combate às chamas. O corpo de bombeiros apagou fogo que atingiu um depósito de madeiras. Moradores da cidade industrial de Curitiba viram as chamas entre a noite e a madrugada. Uma área de plantio, uma área de invasão aqui, a pessoa deve ter aproveitado ali, manter isso aí como um depósito e por algum motivo talvez alguém tenha atingido fogo, mas teria que ser apurado. Mas a princípio não há vítimas, não há moradia. A poucos metros, a mesma pessoa pode ter incendiado móveis ao lado da BR-376 no trecho do Contorno Sul. A preocupação era que a fumaça prejudicasse a visibilidade dos motoristas. Os dois incêndios foram controlados pelo corpo de bombeiros. Ninguém ficou ferido. O responsável por causar o fogo não foi identificado. Vê achar aí na região do Contorno Norte, quero ver achar, dificílimo, né, dificílimo de encontrar, mas é um risco bastante grande. Embaixo de viaduto, aí no Contorno Norte, tem algumas pessoas que estão morando embaixo dos viadutos, muito provavelmente o fogo deve ser derivado disso, não é verdade? De sete horas...